Tá rolando, tá gravando, tudo bem pessoal, a ideia aqui, nesse Debian, só um Debian instalado, sem muita coisa, a ideia aqui é, ele que eu instalei o LTSP4, então, se a gente for dar uma olhada aqui, vai ter o LTSP4.2, a estrutura dele, Tá lá no site, a documentação lá no site, quem quiser ler, o Firefox aqui, o Firefox Battle, testando, a documentação tá aqui, que é do Squeeze, o LTSP4.2 no Squeeze, a mesma coisa que o LTSP4, aqui só tem o 4.2, o que eu pretendo fazer, é que dentro da máquina virtual, a gente, eu instalei o Ubuntu 10.04, instala o LTSP5, E aqui é uma máquina de boot de rede, que aí a vantagem é o seguinte, por exemplo, no outro exemplo, eu mostrei um vídeo de um terminal aqui subindo, Vou mostrar pra vocês, vou restartar o DHCP, no caso é o DHCP que tá entregando o LTSP4.2, essa documentação aqui, tá, então, se você seguir essa documentação, Então, você vai ter o Debian, que você tá vendo aí, o LTSP4.2, esses seriam esses dois conteúdos, e algumas configurações que estão aqui, E o terminal subindo, aí eu simulei aqui, eu criei uma máquina sem HD, uma máquina virtual sem HD, pra vocês marcar até descorrir isso, Aqui eu só tenho, aqui eu só tenho, a imagem de boot de um CD, com o SPXZ, de placa de rede, tem áudio e tal, então, basicamente seria, Se fosse um terminal, né, 32 de memória, é, não tem nada de, tirei até o HD, só tem a controladora do CD, tá, então, É, a controladora ID do CD, não tem HD, se eu der um start, ah, opa, só um detalhe, Bom, é uma máquina virtual, eu configurei na parte de rede, em modo bridge, né, com a interface TH1, que no caso, A TH1 é que tem a rede do LTSP, a TH0 entra o link pra mim, É, não tem isso, esqueci até o comando, Jesus, É, conf, que é aquela, esse PC vindo na 20, então, é a TH1, então, coloquei um bridge que é a TH1, A placa de rede, essa mais simples, aí, em alguma coisa, cabo conectado, e o, os PXZ, que não tem PXZ, Que era o vídeo, né, fazendo a documentação, que eu fiz meio que na hora, e aqui o vídeo do terminalzinho, De um terminal subindo, né, mas, sei lá, você pode ver o vídeo aí, filmei com webcam, mas um terminal subindo seria isso aqui, Isso aqui é, seria um terminal, vai, pouca memória, CD com o SPXZ, e, dá um, iniciar, não, não dá nada, Aí, ele, só pra vocês verem, ele se iniciou, ela pegou o IP 20.107, tá carregando a imagem, Ali, em cima, é o Zetterboot, os PXZ, tá carregando via TFTP, tá vendo, 20.1, Gator, e tudo mais, carregando a imagem, No caso, a imagem, a imagem da LTSP 4.2, aí, depois que ele carregar, ele descompacta, todos os serviços estão rodando perfeito, Por exemplo, NFS, é, porque senão, aí, essa parte de Mount, ó, Mount, barra tal, barra cis, barra var, e tal, O funcional, ele, configurando XORG, que é aquele LTS, ponto, LTS, ponto, CONF, Com, deixa eu lembrar aqui, no caso, aí, o terminal subiria assim, ó, Isso seria a imagem, de um terminal burro, de um terminal, de cliente, terminal leve, sei lá o nome, subindo, Isso teria lá no terminal, o boot dele, no caso, entre com o usuário, Coloca aqui a senha, ó, é livre, senha errada, mas, essa cara nova, parabéns pro Deb, é muito cara, muito bonito, E aí, tô lá, então, vocês estão vendo aí, dentro da máquina, virtual, um boot, um terminal, que seria, né, Eu vejo o HD, não do terminal, mas, do, do servidor, né, porque, na verdade, eu tô, carregado lá, se eu salvar na pasta, Só dar um exemplo aqui, tirar o fullscreen, Então, aqui eu tenho o VirtualBox, Processo meu, então, se eu cria aqui, Cria uma pasta, Olá, Eu virei aqui no servidor, Vou lá na pasta do usuário, É a pasta Olá, vou lá dentro, cria um, Ah, não tenho permissão, né, Vou fazer pelo terminal, então Eu com o meu administrador de servidor, por exemplo Virei lá na pasta do usuário Oi Visualizo que foi criado um arquivo, dentro do sistema Do terminal Acaba fugindo um pouco o mouse Mas tem lá o arquivo E, lógico, creio que o usuário root tá com o cadeado Então, você vê os acessos Isso aqui, então, é o VirtualBox Como se tivesse dado boot via rede Interessante, né, dá pra testar A ideia é fazer Fazer a instalação agora do LTSP O LTSP5 dentro do Ubuntu E, aqui a queda Fechou o terminal, o processador caiu pra caramba Então, dentro do Ubuntu 1004 Está lá o LTSP5 E, a máquina aqui, não sei se vai funcionar, mas o boot de rede Essa máquina vai carregar de dentro da outra máquina virtual Tem um CD Eu já instalei o sistema Não vou falar como que instala o Ubuntu, é fácil demais Aqui eu só vou colocar Que entra internet ETH0 Cria rede local Modo bridge pela ETH1 Mesma coisa Que na minha máquina aqui, Debian real A máquina virtual vai ser Mesmo coisa Mesmo jeito, tá vendo? TH1 e TH0 Em bridge Pronto Na verdade, a máquina virtual está fazendo a mesma coisa que a máquina real Só vou aqui, colocar uma outra placa Pronto Outra placa, né Outro Então, por exemplo Tem duas placas de rede TH0 vai pegar Fazer rede Eu só vou aqui pra depois funcionar isso É parar o meu DHCP server Na máquina aqui no Debian Então, dou um stop Vamos começar Máquina está Não estranhe não Minha máquina Meu micro aqui é bem antigo É um Pentium 4 Não tenho muita memória E muito recurso Mas dá pro gasto Eu vou gravando ao vivo assim Sem muito planejamento Então, não estranhe Não Se assistir o processador subindo Se der problema Eu vou pausar quando for o caso Pois a instalação do LTSP5 Ele é muito mais É Demorada, né Ele Não tem um binário Eu vou ter que baixar todo Aqui o sistema de novo Aí a Ubuntu está carregando Esperar ele dar o boot É bem lento Acho que eu resolvi dar uma paradinha Que aí Quando eu vou hortar Deixa eu dar um pause só Ah, já está subindo ali Vou dar um pausezinho